Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, já vai e me segue aí no Instagram, já tá passando aqui meu nome, Osmar Cola, oficial, vai lá e me segue, tem uma dúvida, acompanha os stories, tô sempre postando coisa nova lá dentro, dando dicas e deixando recados bem interessantes pra vocês, tá? Então vai lá e me segue, acompanha se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, ferramentas de marketing digital, então vai lá e me segue lá, tá? E olha só, já quero, antes de falar de tudo, já vou fazer o convite pra você se inscrever também, se todos os assuntos que eu citei pra você aqui, você tem interesse em aprender, ter conhecimento mais sobre, então peço que você fortemente se clique ali embaixo no botão vermelho e se inscrever pra você acompanhar. Claro que assim você também me ajuda a chegar logo aos 20 mil inscritos, tá? Dá uma mão aí. Então olha só, hoje eu quero falar pra você como você vai ativar umas funçõezinhas bem interessantes ali no Pixel para que ele se torne um pouco mais inteligente, tá? E os teus anúncios comecem a aumentar um pouco mais suas vendas e traga retorno bom pra você. Então vamos lá pra tela já, vai mostrar pra você na prática o que você deve fazer, que é bem simples, não sei se você fez já isso, se você já tem feito na tua conta, comenta aqui na descrição do vídeo também pra mim saber se você já tem isso tudo feito no Pixel de vocês. Vamos lá pra tela. Muito bem pessoal, olha só, já estou aqui no meu Pixel, mas eu vou mostrar pra você aqui como você chega lá, né? Eu venho por aqui, ó, todas as ferramentas, clico aqui, eu venho aqui, clico aqui em Gerenciar Eventos, tá? Clico em Gerenciar Eventos, daí já vai abrir lá os Pixels, bom, deixa eu abrir aqui pra não ficar... Ah, mas não encontrei. Clico aqui, ó, eu vou fazendo esse formato que eu tenho outras formas de entrar ali também, eu sei, mas eu faço dessa forma aqui, que daí aqui vai abrir meu Pixel, já clico aqui então pra abrir um, ó, pronto, já abriu os Pixels, tá? Abriu todos os Pixels aqui, tá? Também tem outra forma aqui, então vamos mostrar também aqui, que é aqui, ó, que é lá no Fonte de Dados, né? Então, que é aqui no Gerenciador de Negócios, deixa eu ver agora se é Negócios... Negócios, vamos ver aqui, já vamos tirar dúvida também. Que eu sempre me perco ali. Aqui pessoal, o Gerenciador de Negócios, agora aqui, ó, Fonte de Dados não é aqui em Pixel, tá? Já mudou isso faz muito tempo, os Pixels ficavam aqui, agora eles ficam aqui em conjunto de dados, tá? Então, olha só, tá aqui o Pixels, tá? Mas mesmo assim, quando você entra aqui nos Pixels, você tem que entrar aqui, ó, abrir o Gerenciador de Eventos, tá? Então, por isso que eu já mostrei aquela forma ali no início, que você vai direto, ó, já abriu aqui os Pixels, tá? Beleza. Bom, mostrei pessoal, então, aqui de toda e qualquer jeito pra você entender certinho. Então, estamos aqui no Pixel, pessoal, agora sim, vamos lá. Vamos falar sobre como você pode colocar aqui, adicionar algumas funçõezinhas que vão melhorar a inteligência aí do teu Pixel. A inteligência aí é pra que ele fique um pouco mais, receba mais conteúdo, receba mais, seja mais assertivo no caso, tá? Então, aqui com esse Pixel aqui, então, ó, vou começar aqui, você vai fazer isso pra todos, tá? Eu tô começando com esse Pixel aqui, você vai clicar aqui em Configurações, tá? E olha só, primeira coisa que você vai fazer é aqui, ó, verifica se esses dois estão ativados, tá? Correspondência automática, tá? É crucial que você deixe automático. E aqui, em vez de você fazer aqui, ó, abrir a ferramenta de configurações pra marcar lá os eventos, você já deixa aqui, ó, marcado automático pra ele já ir rastreando os eventos de forma automática, tá? Então, você não precisa daí abrir aqui a ferramenta e ir lá e colocar lá o site teu ali, no caso, como fazia, né? Ah, tu clicava aqui, né? Tu coloca teu site aqui, clica em abrir o site, vai abrir lá pra você colocar lá, iniciar check-out, formulário, marcar os botões da tua página. Você não precisa, você simplesmente marca aqui, ó, deixa marcado aqui a opção ativada, ele vai fazer isso, vai rastrear os eventos, tudo de forma automática, sem código, como já diz aqui, tá? Essa aqui também marca, deixa marcado e olha só, essas opções aqui, provavelmente essa aqui já vem marcada por padrão. Eu não sei se essa aqui na tua conta já tá ativada, mas aqui pra baixo tem duas outras opções que eu acho muito bom deixar marcado. Últimas atividades, hoje, esse recurso será desativado, tal, tal, deixa marcado aqui, estender carigamento de atribuição, deixa marcado. Permitir carigamento de conversão do histórico, olha só aqui, ó, Reserve mais tempo para carregar eventos de conversão, então tá atado 7 dias para 90 dias. Então ele vai puxar um histórico de compradores mais lá pra trás. Então é muito legal, então aqui, ó, você deixar marcado, eu deixo marcado já essa opção aqui também, tá? Então deixa as duas opções aqui, marcado e aqui também, tá? No meu já está ok nesse pixel aqui, vamos visualizar esse aqui. Você vai fazer isso aqui para todos os teus pixels, clica em configurações, vem aqui, ó, não tá marcado, já marca. E aqui embaixo, ok, estão marcados. Venho aqui nesse pixel aqui, configurações, olha aqui, ó, vamos lá, não tá marcado, olha aí, ó. Não está marcado e aqui tá marcado, beleza. Aqui, configurações, eu vou fazer isso para todos e você também vai fazer isso para todos, olha aí, ó, que, ó, muitos sites não estão marcados, os dois aqui estão marcados, tá? Beleza. Tá aqui nesse aqui também, a mesma coisa, os dois estão marcados e aqui os dois estão marcados, show. Ah, eu vou pular pra esse aqui, que esse aqui não estou no momento usando, então aqui os dois estão marcados e aqui tá marcado também. Tá, então, Beleza, é isso aí mais ou menos, pessoal, mais ou menos não, é isso mesmo que você precisa fazer, tá? Deixa eu só visualizar se esse aqui ficou, ele não marcou aqui, porque foi feito, quando acontecer de você marcar aqui, ele não tá marcando, ele não fica, no caso, é porque eu já, você, no caso, já abriu a ferramenta de configuração de evento e fez a configuração por aqui. No caso, eu tinha feito por aqui, então ele não fica marcando aqui, ativando aqui, tá? Então, por isso que é crucial, se é interessante, você deixar tudo no automático, quando você cria teu pixel, já vem aqui, já deixa marcado essas duas opções, já deixa marcado essas duas aqui embaixo. Isso vai ajudar muito você a aumentar as vendas aí e conseguir ter um histórico pra que a meta aí consiga buscar mais dados, fornecer mais dados pro teu pixel também, pra ajudar você a encontrar um público melhor aí, que tenha interesse no teu produto. Muito bem, muito bem, então espero de coração que você tenha gostado do vídeo, eu espero também que eu consiga, tenha conseguido passar essa informação pra você, que você tenha entendido, tá? Comenta aqui na descrição, participe, comenta na descrição se no teu, os teus pixels já estão nesse formato, se já estão dessa forma aí, tá? E se você gostou também, claro, já deixa o like, se você não é inscrito no canal, te inscreve, te inscreve aí, e se puder dar uma mão aí, compartilha esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo também, se inscreve aí, mais pessoas se inscrevendo, Quero chegar logo aí, os 20 mil inscritos, então dá uma força aí, não custa nada, você só faz teu cliquezinho aí, me siga lá no Instagram, manda um oi lá, osmarcolaoficial, tá ok? Grande abraço então, agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora, aqui no card vai aparecer outro, se você quiser continuar assistindo, claro, seja bem-vindo, até o próximo vídeo, grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Query